Se eu não volto pra casa, eu não posso viver A rocha, aqui tão sozinha, desde os anos São Rebeca e Zé Espírito A bezeira que me desce, não é que chato assim Qualsinha, Sérgio? A meu lado só tem que estar na sua mão Bom, eu fui magoar o pedrão de amor Bom, eu vou te esquecer o amor que me deu Se eu não volto pra casa, eu não vou te descer Se eu não volto pra casa, eu não vou te descer Igual tá jogando brega Essa minha amiga tremiu, deu o marido dela Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Deixa eu só fazer uma pergunta Eu não vou fazer um percurtido, não, menino Filma Pega a cachaça, o senhor daqui Pega a cachaça branca Pega a cachaça, aqui Pega a cachaça, aqui Pega a cachaça, aqui Pega a cachaça, aqui Pega a cachaça